Tem informações justamente sobre a campanha de vacinação contra a Covid aqui em Três Lagoas. Isael Espíndola já tem novas doses que chegaram ontem, a gente falou inclusive sobre isso aqui. E já tem o público-alvo que vai receber essas novas remessas que chegaram em Três Lagoas. Bom dia pra você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que acompanham o RCN desta terça-feira. Tem sim, viu, Ana? São os idosos acima de 70 anos e o novo grupo em comorbidades que são as pessoas que fazem hemodiálise. Desde ontem, na segunda-feira, 1.840 doses chegaram em Três Lagoas e já começou aí o programa de imunização para os idosos acima de 70 anos. Como é que esse idoso deve proceder a partir de agora? Ele deve procurar uma unidade de saúde, de preferência no bairro onde mora, para fazer aí o agendamento. Aquelas pessoas que não tem como se locomover, que são acamadas e também pessoas com problemas físicos, deve pedir para alguém da família procurar aí essa unidade de saúde para fazer esse agendamento. Como eu disse, idosos acima de 70 anos vão ser imunizados e também os profissionais de saúde que já haviam tomado a primeira dose há 20 dias atrás irão receber aí a segunda dose. A novidade desta campanha de imunização são as pessoas que fazem a hemodiálise, que vai seguir aí a recomendação do governo do estado dentro do quantitativo de doses disponibilizadas. De acordo com a diretora de vigilância em saúde, a Larissa Linardi, com essa quantidade de doses, vamos elencar outros grupos de comorbidades para receber. Então, assim que essas pessoas que fazem o tratamento de hemodiálise forem imunizadas, outros grupos com comorbidades podem entrar sim na campanha de vacinação. As pessoas que fazem a hemodiálise serão vacinadas no hospital auxiliadora. Para os profissionais de saúde, seguindo a determinação do governo do estado, total de 60 doses serão destinadas aos profissionais de saúde. Deste modo, o protocolo indica que os profissionais acima de 38 anos terão prioridade na fila. Mas calma, que isso aí é apenas para os profissionais de saúde. No entanto, os profissionais da saúde inferior a 38 anos devem fazer o agendamento e aguardar aí se irá sobrar essas doses. Para essas pessoas, devem fazer o agendamento no e-mail imunização, sem o cedilho, é claro, imunigacal, arroba, 3lagoas.ms.gov.br. Vou repetir, imunizacal, arroba, 3lagoas.ms.gov.br. Tá aí, então, Ana, começou desde ontem o programa de imunização com 1.840 doses para os idosos acima de 70 anos e a novidade agora é que o grupo com comorbidades, no caso, as pessoas que fazem hemodiálise, também entram neste programa de vacinação. Então, vamos lá, vamos lá.